O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer e essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com um projeto moderno e arrojado, o Hotel da Categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O Sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Atenção é o melhor caminho. Social, religiosa, enfim, discutir tudo o que acontece no dia a dia, no sindicalismo, para você que trabalha, que perdeu o emprego. Ou seja, tudo o que pode ser discutir sociedade, esse programa existe para isso. Para dar voz e vez a você que trabalha, a você que realmente é um cidadão que quer saber dos seus direitos. Aqui nós vamos discutir tudo. Falar em direito, falar em cidadão, a gente às vezes passa até por idiota, trouxa, babaca. Às vezes eu me sinto um besta, a vontade de me estapear às vezes. Alta mutilação, pá, 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 sabe aquela? Pois é. Eu gosto muito de assistir o jornal, telejornais e ler alguns jornais. De Iguarujo não gosta de ler não, porque a maioria dos jornais de Iguarujo são comprometidos politicamente com o poder público. De Iguarujo dificilmente se encontra um jornal de Iguarujo que não tem o rabo preso com os mandatários da cidade aqui. Isso declarado pelos próprios diretores dos jornais que já estiveram aqui no programa e declararam que os jornais locais não vivem sem verba pública. Uma vez recebendo verba pública, não tem autonomia de falar o que acontece nos bastidores da polícia da cidade, que está ruim o negócio. Está ruim. Para ficar ruim tem que melhorar muito. Mas o que eu vou falar para você em relação à educação. A de Iguarujo não precisa falar que está um traste, está lamentável. Mas acompanhando o telejornal, eu estive aí vendo que vai abrir aqui o novo Enem. É o Enem, né? É o Enem, não é isso? Ele sinta um Enem diante do Enem. Eu não sabia, eu acho, eu acho que eu estava enganado ou ouvir mal, porque o Enem é uma chance, é uma plataforma que tem ao aluno de baixa renda conseguir uma pontuação para chegar a uma universidade, a uma faculdade. Ok? Aí ele faz o Enem, presta o Enem, diante da sua pontuação vai ser somado para lá na frente. Quando ele prestar o vestibular, ele ter a chance de ter acesso ao ensino universitário. Agora, se é, foi criado o Enem para dar essa ajuda para o aluno de baixa renda, eu não sabia que tinha uma taxa de R$35. Olha como eu sou idiota. Olha como eu sou inocente, como eu sou um besta. O aluno de baixa renda, para ter acesso ao ensino universitário, para participar do Enem tem que pagar uma taxa de R$35. Tinha que pagar uma taxa de R$35. Aí você me pergunta, Júlio, não vai pagar mais? Ah, não, inocente, vai pagar o dobro. R$63. R$63. Enquanto muitas lideranças políticas desse país, políticos, verdadeiros políticos, não políticos pilantras, sabem que a educação é a base para mudar esse país, para mudar essa mentalidade de políticos corruptos, bandidos, ladrões, que só pensam em partido, não pensam na cidade e não pensam no país. Esta é a grande verdade. Os políticos estão em Brasília para defender os seus partidos, os interesses partidários. Os da nossa cidade de Guarulhos, todos os vereadores que estão lá, com exceção de nenhum, todos eles, estão lá para defender o seu posicionamento do partido político. Da cidade, não. Se duvida de mim, acompanhe uma sessão da Câmara de Guarulhos. O embate é PSDB contra PT, PSDB contra PT e Guarulhos? Guarulhos? Aqui? Então, nem aí para a cidade. O que importa é defender PT e defender PSDB. Guarulhos, quando tiver alguma chance lá, vai ser discutido. Enfim, o absurdo que chega esse governo federal, brincar com o sonho de um adolescente, de fazer uma universidade, de ser alguém na vida, de conseguir um diploma, cobrando do aluno de baixa renda, fazer o Enem, de R$ 35,00 para R$ 63,00. Para onde vai esse dinheiro? Com que finalidade ter essa cobrança? Eu não estou... Deve ser para ajudar as escolas municipais de todo o país. Porque a de Guarulhos, a Secretaria de Educação de Guarulhos, está gastando R$ 9,5 milhões por ano, sabe para quê? Sabe para quê? Para espantar pombo de escola. É isso mesmo. A Secretaria de Educação de Guarulhos gasta R$ 9,5 milhões por ano para espantar pombos das escolas municipais de Guarulhos, alegando que eles são ratos de asas e que podem trazer contaminações aos alunos. Ótimo! Eu sou... Que espante! Gente, dá um estilingue para cada moleque. Eu quero ver se vai sobrar um pombo nessa cidade. Um estilingue! Tem! Não sobra pombo nessa terra de meu Deus! Eu te garanto, não chega nem R$ 500 mil para distribuir estilingue para Guarulhos inteira. não vai gastar isso. Vamos parar por aqui porque a pressão sobe e tem que baixar a pressão. Se bem que a convidada de hoje também trabalha numa pressão lá em cima, então não posso dar muita brecha não, porque senão a coisa explode por aqui. E hoje eu quero agradecer a participação da sindicalista, essa líder. Boa noite, Thelma. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Sei que a agenda é cheia, mas você sempre acha um espacinho para a gente lá. Obrigado, viu? Boa noite, Júlio. Quero agradecer, sim, o convite de estar aqui, porque é uma oportunidade que a gente tem de estar falando com telespectadores. a Javisca, a nossa cidade, em matéria de publicidade, matéria de jornais, matéria de TV, é toda vendida. E esse não, a Voz do Trabalhador, é um canal que nós temos para a gente poder estar falando direto com o trabalhador. Então eu quero agradecer, Júlio, e dizer da satisfação de estar novamente aqui. Já tivemos aqui outra oportunidade. E agradecer que a gente está aqui. Esse é um programa que existe graças à coragem e à ousadia do Pereira, nosso presidente de cartas de metalúrgicas de região, que teve essa ousadia de pôr esse programa no ar. Com esse intuito, de chegar e abrir, discutir os problemas na sua realidade. O Pereira, às vezes, participou entrevistando o prefeito Almeida e cobrando, cobrando o prefeito Almeida, não fazendo média, mas cobrando o que eu tenho de cobrar. Acho que dá uma satisfação de apresentar um programa desse, esse é um programa que não tem esse compromisso, comprometimento com ninguém, a não ser com o trabalhador e com a população de Guadulhos. É muito bom participar do programa desse. Mas, Thelma Cardia, você viu agora esse aumento do Enem. O que é isso, Thelma? Onde vamos parar, minha querida? Professores fazendo greve, desemprego em massa. Dá um panorâmica para mim do que você está vendo o país hoje, Thelma. Eu fico muito triste. Eu fico muito triste porque eu penso assim, nós colocamos político lá, nós confiamos neles lá, e a gente tem que fazer nossa culpa também. Quem é de vocês que se lembra qual deputado que você votou? Como é que você acompanha isso? Nós temos aqui, vamos tirar só da nossa cidade, nós temos a nossa cidade, que hora estão as audiências públicas? No horário, em que todo mundo está trabalhando. já fazem isso para mapear, para enganar, para dizer que realmente eles estão trabalhando e não estão trabalhando pelo povo, estão trabalhando por si só. Agora mesmo, o Júlio disse isso e eu concordo plenamente com isso. Essa questão que é posição, situação. Ora, onde está a posição? Onde está a situação? Onde está a situação? E onde está a oposição? Eu não vejo isso na nossa... Não tem oposição na cidade, Thelma? Não, não tem. Não tem oposição? Não, não tem. Não tem. Não tem. Quem fala que é oposição cria dificuldade para buscar facilidade. Exatamente. Porque na hora que aperta mesmo, você vai lá e negocia cargos, negocia para o seu bolso e isso aí vai passando. Então, a gente pega a educação da nossa cidade e já começa por aqui. O Júlio estava falando aqui quantos milhões para matar pombos. Onde nós vemos... Não, não. É um aparelho que é eletrônico, eletromagnético, que afasta os pombos. Aí. Não mata o bicho, não. Aí, vão matar então ele. Ou seja, deixa eles aí para continuar o aparelho que é funcionando. É, quanto mais pombos tiver, mais aparelho nós vamos comprar e mais nós vamos gastar. Enquanto isso, tem várias trabalhadoras e trabalhadores da área da educação sem receber salário. Conclusão, não recebe salário, não executa o seu serviço da melhor forma. Como que você vai trabalhar sem salário? Como é que você vai sobreviver sem salário? Como é que você vai chegar para cuidar das crianças? Porque nós temos a cuidadora de crianças especiais nessas escolas sem receber. Elas estão lá por amor. Só que o amor não enche barriga. Ela tem que sustentar a casa dela. E ela está... E tem filhos também, né? E tem filhos. Eu estou falando isso porque ontem eu conversei com uma cuidadora. Como é que está a situação municipal? Então, é uma coisa... Eu sempre defendi a educação. Eu acho que a educação, ela é a base de transformar o país. Quantas pessoas que não conhecem a Constituição Federal. Sabe por quê? Porque não é interessante. Nós temos que dar números de crianças. Olha, tem tantas crianças que são alfabetizadas. É mentira. O Brasil está... A maioria está analfabeto por conta de políticos irresponsáveis. Pessoas que realmente... Quanto pior está, melhor é. Quanto menos você saber, melhor é. Aí nós vamos lá na periferia, né? Vamos pegar aquelas crianças, aquela que precisa realmente fazer o Enem. 63 reais, poxa, baixa renda é para não estudar mesmo. A moça família é 70 e poucos reais, né? É. Então, e como que dá para entender uma coisa dessa? Então, a gente vive num país mapeado, que mapeia a educação, mapeia... Põe umas vendas nos olhos dos pais, exatamente daqueles que realmente precisam. Uma necessidade de estudar. Quantas crianças querem estudar? Júlio, quantos adolescentes querem fazer uma universidade? Como que vai fazer uma universidade dessa forma? Tem que pagar uma taxa. Aí o Júlio também perguntou. E eu também pergunto. Se alguém souber responder, por favor, responda para nós. Aonde está esse dinheiro? Ou no bolso de quem está o dinheiro? Apesar que o Júlio tem certeza que ele sabe. E eu também sei aonde está o dinheiro. Se eu tivesse, eu só... Eu dava o nome. A mesma coisa que eu quero saber também. Então, onde for o dinheiro do SAI, que não pagou o Sabesp, uma vez que eu pago a minha conta de água em dia, porque se eu não pagar a corta, eu não tenho outra empresa que eu possa fornecer água para mim, eu sou obrigado a comprar o do Sabesp. Eu pago a minha conta. Você paga a sua conta. Sim. Paga também, Tietico? Você paga também? Paga, doutor Carlos, meu diretor. Paga. Todo mundo aqui paga a sua conta. Está todo mundo... Ninguém está devendo o SAI. É. Receberam uma grana danada. Paga, se não me engano, 48 centavos o metro cúbico de água e nos vende a água a um real. E esgoto, hein, Tietico? E vinte. E o esgoto é mais cinquenta por cento. E esgoto? Aonde foi parar esse dinheiro? Nós devemos hoje quase em torno de três bilhões. Bilhões. Estou dizendo três bilhões de reais para a Sabesp. Três bilhões. Está certo, não foi pago. A pergunta que eu volto a dizer aqui. Cadê o dinheiro? Qual palavra, Sebastião Almeida? Porque não pode negar, porque foi superintendente do SAI. É a única pessoa que fala, eu não sei de nada, porque ele foi superintendente do SAI. Tem que saber. Tem que saber da conta. Tem que saber. São essas coisas que nos deixam perplexos diante do quadro político. Aí você que é uma política, você que milita, presidente dos indicados frentistas, sabe da dificuldade que é para conseguir um avançozinho para o trabalhador. Se não for pelo ato político, você não consegue. Verdade. Não consegue. Como é que nós vamos conseguir mudar tudo isso? Se nós vemos que a política está nos traindo, está nos corroendo, está tomando nosso dinheiro, está tomando nossos empregos. Como é que nós vamos acreditar, como é que nós vamos restabelecer a confiança na política, Thelma? Pois é, eu me pergunto. Aí você falando sobre água, três dias que o sindicato não tem água. Hoje, por exemplo... Pagou a conta não, Thelma? Pelo amor de Deus, Thelma. Não, paguei a conta, né? Então, três dias nós estamos sem água. Para ter uma base, está cheio de trabalhador. Pode ir lá, quem quiser. Está cheio de trabalhador lá. Hoje não tem água para fazer comida, não tem água para jogar nos banheiros. Nós estamos comprando água. Isso é uma vergonha. Uma cidade como Guarulhos, uma vergonha. Aonde a água é caríssima, aonde o esgoto é caríssimo. E aonde... Perguntamos novamente, aonde está o dinheiro? Aonde está o dinheiro? Não sabemos. Agora, como mudar a política? Com a educação. Com a educação. A gente acreditar na política. Porque, olha, eu me falava, ah, vou voltar à ditadura. Não fale isso para mim, não. Pelo amor de Deus. Nem para mim. Porque muita gente fala assim, ah, eu participei, eu fui para a rua, eu lutei, eu fui preso, meu irmão. Eu fui preso, fiquei num quartinho, só tinha uma porta, não tinha banheiro, não tinha pia, não tinha cama, não tinha nada. Era uma portinha. Fiquei quatro dias ali, tomando borrachada, escolhi um cantinho para fazer minhas coisas no escuro. No escuro, não tinha luz. Era pão com manteiga, café com leite e olhe lá. Quando eu saí, você ficou numa suíte, meu. Está próximo, mas vai ficar ruim. Então, eu senti na pele, porque eu dei a cara e dei nome. Eu não botei máscara, não fui para a rua e escondi, não. Eu estava numa emissora de rádio e ali eu falei o que eu pensava mesmo, o que eu sentia mesmo. 45 minutos, parou uma veraneia e um jipe me levaram embora. Ponto. Entendeu? E para voltar para o rádio, foi um sufoco, documentação de mil. Assinei documento que eu não acabava mais. Fiquei dois dias assinando documento. Responsabilidade, responsabilidade. Dou de me aceitar na rádio novo, foi um desafio. Então, não vamos falar em retrocesso, não. Não vamos voltar lá em ditadura. Até porque o que está acontecendo hoje, quem hoje critica a ditadura, que eu sou contra, falou que lutou e critica, apoia sistema de governo como Venezuela, como Cuba e outras pessoas aí que são ditadores, né? Eles não podem falar nada na esfera de televisão, caça prefeitos, se for contra o que eles pensam, caça tudo. E após esse tipo de... Então, é a mesma coisa e eu sou contra isso também. Mas naquela época, Thelma, nós tínhamos a nossa escola, que eu estudei escola municipal. Também. Escola pública e graças a Deus me formei em escola pública. E nós tínhamos morais cívica, OSPB, educação artística. Educação. Agora eu te pergunto, por que tirou isso da grade curricular? É para que você de casa não tenha conhecimento, não tenha acesso aos seus direitos? Para que você continue sendo enganado todos os dias? O Pereira falou aqui que deveria colocar na grade curricular a política. Falar sobre política. Orientação política. Eu acho que seria desviável. Mas como nós vamos discutir política? O OSPB, ela falava sobre isso. Então, e tirar da grade curricular. Ou você está querendo emburrecer a população para continuar enganando. É aí que eu falo. Está difícil de resgatar a credibilidade política nesse país com o que está se acontecendo, Thelma. É difícil. Você vai ver Guarulhos? Está falida. A prefeitura de Guarulhos está falida. Os funcionários públicos, se tiver aumento aqui, vai ter aumento de 0,0%. Se tiver um aumento, vai ser de 0,0% porque não tem dinheiro. Numa cidade que arrecada mais de 4 bilhões de reais. É a segunda arrecadação do Estado de São Paulo. Guarulhos só perde arrecadação para 14 estados. Estou falando de estado. Em comparação ao estado, ela só perde para 14 estados da federação. Então, é muito dinheiro. Ou é, ou não sei o que está acontecendo. Porque a saúde não investiu, Thelma. Desculpa. Eu estive andando de madrugada no pós-saúde. Está terrível. As escolas, desculpa, a educação está terrível. As obras estão paradas na cidade. E agora, como eu sou de bom sucesso, caminham com a terra. Tira a terra daqui e põe a terra ali. Aí, tira a terra daqui e põe a terra aqui de novo. Meu, está de enganeixo. Essa ingerência administrativa, quem paga é o trabalhador. O trabalhador fica sem reajuste e aí entra. Aí, você fala assim, olha, é difícil a negociação. É difícil a negociação. Porque essa ingerência, principalmente dos servidores públicos aqui, esses servidores públicos que vão ter 0,0% de reajuste, por falta de vergonha de um prefeito que realmente não tem administração, que realmente a nossa cidade merece e precisa. Isso é uma falta de administração, é uma falta de desdia, é transparência. O que está fazendo com o dinheiro público? O que está fazendo com o nosso dinheiro público? É uma falta de transparência. Aí, fala assim, entra lá no portal de transparência, que não funciona. Onde está esse portal? Eu, eu sou muito curiosa, não funciona? Não funciona. Eu participo lá, agora, da comissão de trabalho lá. Eu quero saber onde está. Mas, cadê? Me dá aí a senha. Onde é que eu entro? Não, eles complicam para você ter acesso. Complica a sua vida. Eu vou ter uma ideia. Se eu entrar aqui agora... Não vai entrar. Não, não. Na prefeitura, vamos por de... Vamos escolher uma cidade. Portugal. Sim. Coimbra, em Portugal. Pronto. Se eu entrar lá, para saber a atividade do prefeito do dia de hoje, eu vou ter acesso aqui. De toda a agenda do prefeito de lá. Mas o prefeito de Guarulhos está na agenda do ano passado, janeiro do ano passado, desatualizado. Você não sabe o que ele vai fazer. Aliás, você não sabe se ele está trabalhando ou não. Você não vê o prefeito, pô. A não ser solenidades. Mas o que ele está fazendo, o que não está, você não acompanha na internet. E diz que tem transparência, que não tem. Bom, o primeiro bloco, você já viu que pegou fogo. Vamos parar agora, tomar água, baixar a temperatura do radiador aqui. Vamos dar uma pisada, respirar um pouquinho, tomar um oxigênio. E vamos voltar, porque nós temos aí o fator previdenciário para ser conversado aqui. As mudanças na lei, a terceirização, o que isso pode afetar ou não. Principalmente o setor, aonde a Thelma é presidente hoje, dos frentistas, é frentista de pós-gasolina mesmo, são frentistas, né? Se pode afetar ou não, o que ela pensa, qual é o pensamento dela quanto sindicalista. Vamos voltando já já com o programa Voz do Trabalhador. É um minuto só. E vamos lá. 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 Uma vez. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. três. Traterno. Pelo que foi aprovado lá. Por esse engol do que querem. Ó. Estão comemorando, né? Comemorar o quê? Uma desgraça dessa. Aí você tem que trabalhar 30 anos. Somar a sua idade. Para dar 85 anos. Aí sim. Você vai ter direito aos 100%. Ou seja, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição, mais 55 anos de idade. Ou seja, vai somar a idade mais o tempo de contribuição, para totalizar 85 anos, para receber o 100% que ela vai contribuir nesse tempo todo. Aí, por que não conta também? Então, Gozado, por que não conta também o tempo de serviço das mulheres que nós temos em casa? Aquelas mulheres que não trabalham, que ficam em casa, que o trabalho dela é dobrado, essas não vão ter direito, não. Aí, Thelma, eu vou até discordar de você, porque vocês vão ficar sofrendo a vida inteira lutando, para ser reconhecidas, e não vão ser reconhecidas. E não vão ser reconhecidas. Então não vão perder, porque não vai. É verdade, verdade. É por isso que eu falo, a mulher nasceu para ser uma heroína, porque toda mulher, por mais fracassada que ela possa ser na vida, é heroína. Porque acordar de manhã, arrumar a casa, fazer café da manhã, arrumar a cozinha, fazer almoço, servir todo mundo, ainda tem que sair, trabalhar, voltar, arrumar a casa de novo, lavar roupa, passar roupa. Essa parte não é reconhecida. Tem homens que compartilham, que ajudam. Poucos, poucos fazem isso. Isso elas nunca, vocês nunca serão reconhecidas. Ponto. O que eu quero discutir aqui é o estelionato que vem ocorrendo em cima do trabalhador, todos esses anos de contribuição. Porque você paga a contribuição do valor integral do que você deveria receber quando você chega ao direito de aposentar. Você é recolhido todo mês, para que você tenha o direito lá na frente. E quando você merece, isso não é dado a você. Retira em torno de 40%, não é isso? 40% do que você pagou. Isso é estelionato. Na cara dura. Quem está nos roubando, gente, é o próprio governo federal. Isso começou, não vão falar, não vem aqui vocês falar que é Lula, que é Dilma, não. Não, não. Isso vem lá do senhor Fernando Henrique Cardoso. O senhor está entendendo? Quando mudou a moeda para estabilizar a economia, porque estava ruim, não, vão tirar aqui. Meter a mão, estelionato, crime, roubo. E nós estamos engolindo esse guela abaixo. É um porco espinho que está descendo atravessado na garganta de todo mundo e ninguém fala nada. Vamos dar realmente a cruz para quem tem que carregar. Isso aí o trabalhador tem que cobrar mesmo. É do senhor Fernando Henrique Cardoso, do time do PSDB. Vamos falar a verdade. Verdade. Porque foi eles que criaram isso aí, esse estelionato. Agora, não podemos também ser idiotas, falar que quem sempre criticou o estelionato, que foi o PT, não fez nada para mudar essa brincadeira. Fez agora. E quando fez agora, fez passar. Meu, mudou o quê? Feito aí, então, é isso. Me fala uma coisa, a senhora que está aí, com todo respeito, espero que a senhora, eu espero, a Thelma também, a senhora viva 100 anos, 110 anos. A senhora acredita que vai conseguir receber essa aposentadoria integral? O senhor que está em casa agora, ou você jovem, você jovem que está nos acompanhando, muito obrigado pela audiência. Você acha que você vai viver, o homem é com 90 anos? 90 anos. 90 anos para receber essa aposentadoria integral? Tu está lascado, rapaz. Tu está lascado, aí você vê, você foi no túmulo. 90 anos. Ah, não sei o que você falou aqui, né? Não, 90 anos, não. 90 anos, não. É assim, vai ser 35 anos, mais a idade, que dá 90 anos, né? Mas é 35. 35. Mais 55 anos de idade. Mais 55 de idade. Então, dá 90 anos. Isso. 60 anos o homem, né? Porque é 60 anos o homem, mais 35 anos, 95 anos. Jesus, é tão piorou ainda mais. Então, quer dizer, aí que a gente fala assim... Se a coisa estava ruim, ficou pior. Nós lutamos tanto. Eu compartilho exatamente o que foi dito aqui, mas quero fazer uma aspa aqui. Nesse período do Fernando Henrique Cardoso, eu quero dizer que as centrais também foram coniventes com isso. E eu desafio as centrais a falar para mim que não teve o dedinho das centrais. Por que não fomos para a rua? Por que não quebramos tudo lá em Brasília? Por que não defendemos os trabalhadores naquele período lá? Como nós estamos tentando fazer aqui agora. Tentamos fazer, mas passou. Mas passou com o governo do PT. E vai passar isso, porque agora vai para o Senado e a Dilma não tem o que fazer, ela vai aprovar. Então, eu chamo a atenção das centrais. Centrais sou eu, viu? Eu também sou central. Porque falar, ó, você... É sim, também sou central. Então, nós cruzamos o braço naquele período. Quando o Lula foi presidente da República, nós achamos que ele podia fazer tudo e não pôde. Não fomos para a rua, não cobramos e nós não fizemos a nossa parte. E hoje nós estamos pagando um preço alto, altíssimo por isso. Mas ainda está em tempo. Porque eu acredito que o movimento sindical, o trabalhador, quando ele se une, as coisas mudam. Então, nós temos que fazer isso. Como você falou agora, tem pessoas que não gostam da minha sinceridade. Tem central que não gostam da minha sinceridade. A minha central pode não gostar da minha sinceridade, mas eu vou continuar sendo autêntica. Eu vou continuar colocando o dedo na ferida. Porque enquanto não tiver homens e mulheres colocando o dedo na ferida, seja de quem for, não mudamos o país, não mudamos o nosso sindicato, não mudamos a história das nossas centrais. Precisamos, sim. As centrais, elas estão mais... E quando a central não era regulamentada, era uma situação, ouvir as bases. Hoje a central não quer ouvir a base. Mas a culpa é da base. Vamos lá, ó, você vai ter que me ouvir. Porque eu sou central também. Então, eu chamo muita atenção do movimento sindical. O movimento sindical não pode estar dividido. Central não tem que estar dividido. Isso é o momento de nós estarmos unidos. Porque os trabalhadores estão sendo massacrados por tudo que está vindo aí. Então, nós temos que estar unidos. Não tem essa de central. Nós estamos falando de trabalhador. Trabalhador é todas as centrais. Então, este é um momento complicado, um momento difícil que estamos passando. Guarulhos dá exemplo disso. Dá um exemplo fantástico. Porque todas as centrais, todos os trabalhadores que nós representamos, nós estamos unidos na nossa cidade. Nós estamos fazendo reunião. Nós estamos colocando o dedo na filha. Não importa se sangra a força sindical, sangra o GT, não importa. O que importa é que nós estamos na luta pelos trabalhadores, pelos direitos. E agora nós temos que lutar muito mais pelo emprego. Nós temos que lutar para garantir o emprego, para garantir uma CLT, para garantir não mexer na Constituição Federal, para garantir que não seja mexido nos direitos inerentes dos trabalhadores. Porque dessa forma que eles estão fazendo, rasga tudo. Mas eu concordo com você que a luta, ir para as ruas realmente é a solução, é fazer pressão. Também. Você não pode dar trégua e se acomodar. Pelo que você está me dizendo, houve uma acomodação, esperando que o Lula fizesse por ter saído do chão de fábrica, não é isso? E não fez. Não fez. Ele lutava para o trabalhador e não lutou para o trabalhador. Quem ganhou mais foi os banqueiros, que estão rindo à toa. Mas, Thelma, recentemente, a Central não foi, mas a CUT esteve presente. Teve. Na terceirização. Está. Sempre teve. Agora, não sei como está a situação, mas parece que houve uma acomodação, todo mundo está quieto, passou. Foram para as ruas, passou o projeto de terceirização. E outra coisa, vai ser aprovado no Senado. Mas, a Dilma vai ter que sancionar essa lei. Porque se ela vetar essa lei, derruba essa lei na Câmara. O que vai enfraquecer ela muito mais politicamente. Até por força, porque se pensa só em política. Não se pensa em povo, não se pensa em nação. Se pensa em, politicamente, como eu vou estar politicamente. É assim que cada um pensa. E ela vai ter que sancionar essa lei. Ou seja, a terceirização vem aí. Eu queria saber a sua opinião em relação à terceirização. Bom, primeiro, eu costumo dizer assim que eu sou brasileira. Eu vou brigar até a última. Não só eu. Nós tivemos reunido, na segunda-feira, todas as centrais da UGT. Dia 29 vai ser um dia de paralisação geral. Essa é o norte que o movimento sindical está dando. Exatamente a respeito da terceirização da 664, da 665. Essa reunião que esteve lá, a força sindical, que a priori, eu não estou falando, todo mundo, ela estava a favor da terceirização. Nós estivemos lá, o presidente estava lá, o Juruna estava lá, com todas as centrais. E foi tirada exatamente isso, essa bandeira de luta. Porque o entendimento sobre a terceirização, há 12 milhões de pessoas terceirizadas. Nós não somos contra regulamentar a situação do terceirizado. Tem que deixar as coisas bem claras nesse sentido. O que nós somos contra é rasgar a CLT, é tirar os direitos dos trabalhadores, da forma que está esse projeto. Quem leu esse projeto, os magistrados que estão com esse projeto, estão aí em vários lugares. Estivemos lá com o Paulo Paim, com todos esses magistrados, com a Matra, com as centrais, só estava, com exceção, a força não estava lá, mas todas as centrais. Estivemos nessa audiência pública no Senado Federal. E o Paim, ele entendeu, e assim como o Renan Carleiro, também estava assistindo a nossa audiência pública, e ele entendeu que realmente era necessário avançar, entender esse projeto, de que forma que esse projeto vem, como é que nós vamos fazer com a atividade, fim desse projeto. E foi dito pelo Renan, que iria chamar todos os envolvidos, todos os senadores, para que estivesse junto com esses magistrados, principalmente presidente do tribunal, estivesse lá para a gente poder entender, e eles entenderem isso aí. E nós já entendemos que a atividade fim é impossível desta forma. É impossível você fazer isso. Porque se for, vai ser um registro de mentirinha. E o registro de mentirinha não dá para o trabalhador, vai tirar a sua hora etapa, vai tirar a previdência. Aí vem esse escafe, esse desgraçado, na televisão enganar o povo em horário político. Isso é um engano dizer que nós, o pessoal está contra regulamentar os terceirizados. Isso é mentira. Nós sempre lutamos para que eles sejam reconhecidos. Mas não, nós já temos a 331 aí, que regulamenta esses terceirizados. Agora, regulamentar eles é possível. Mas você pegar a atividade fim de uma empresa, pensa só, o que vai ser dentro de uma fábrica? Como é que vai ser isso? Aí nós colocamos, somos sim contra a atividade fim. Por que eles realmente não pegam esses terceirizados e colocam no nosso sindicato, nas nossas convenções, dá todos os direitos para esse terceirizado? Tem terceirizado que eles não podem sentar junto com os outros dentro de fábrica? Em várias fábricas são assim, em vários locais são assim. Por que não dá as garantias, as mesmas garantias para eles? Mas não. Por que o interesse é de quem? Interesse é do empresariado. Interesse é dos banqueiros. Interesse é do lado de fundiários. Não é interesse dos trabalhadores. Não se governa para trabalhador neste país. O que nós temos lá naquele Congresso Nacional, trabalhador que foi eleito, com o voto do trabalhador, vendendo o trabalhador. fazendo coisas para acabar com o emprego seu, acabar com o emprego dos nossos filhos. Aí eu vejo pessoas que falam assim, mas eu estou aposentado. Meu amigo, minha amiga, nós temos que pensar que temos filhos, que temos netos, que futuramente são eles que vão precisar de emprego, da previdência, eles vão precisar do fundo de garantia, do décimo quarto, seguro desemprego. Então nós temos que deixar um legado para essas pessoas, para os nossos filhos. E nossos filhos não é só aquele que nasce da minha barriga, não. Não é só aquele que ali é papai, não. Nossos filhos é a nação brasileira. É isso que nós temos que pensar. E o Congresso Nacional não pensa dessa forma. Não pensa. Os nossos vereadores não pensam dessa forma. Cadê que os vereadores fizeram uma frente aqui contra a terceirização? Cadê? Cadê esses partidos políticos? Onde está? Por que não fez uma frente aqui na nossa cidade? Por que não vai com a gente lá para o Congresso Nacional dizer que nós somos contra? Cadê eles? Se esconde atrás da cadeira. Então é isso que a gente fala. E muitas vezes, não pode não gostar de mim, não. Eu não estou me importando se gosta de mim ou não. Mas enquanto eu tiver voz, e tiver fala, eu vou bater grande no coração de cada brasileira. E de cada brasileira dizer assim, ó, é possível. Vamos lutar que é possível. Derrubar o que está aí. Diferente do que você imagina. Eu creio que nós vamos derrubar no Senado. Eu quero que a presidência Dilma vete isso. Eu peço. Porque, olha, presidenta, mulher vai ser difícil chegar lá novamente, porque estão acabando com a presidente da República e ela não é responsável sozinha, não. Não é responsável sozinha, não. Agora, cadê aqueles responsáveis que estão atrás dela? Cadê o Lula? Ele é responsável por isso também. E outros que estão aí. Então, descer o pau é fácil. Eu quero ver estar no lugar dela. Muito bem. O programa Pau do Trabalhador vai fazer uma pauta. Até secou a garganta que agora eu falei. Eu falei. Eu falei. Olá. E eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional. Um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores. Hospitais sem médicos e enfermeiros. Uma consultora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de luta. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. E que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Há algo errado quando uma grande marca ou empresa rural resolve terceirizar as suas atividades. Pense bem. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo estão as piores formas de exploração do trabalho humano. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. Esse é o Brasil que você quer para a futura geração. Eu digo não para a terceirização. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos conta com uma grande estrutura de lazer. E essa rede ficará ainda maior e melhor. Com o Hotel dos Metalúrgicos que está sendo construído na Praia Grande, a 50 metros da praia. Com o projeto moderno e arrojado, o Hotel da Categoria terá todos os equipamentos para o lazer de qualidade que você e sua família merecem. O Sindicato trabalha para que o metalúrgico tenha mais qualidade de vida. Você merece. Escuta, Paula. Oi. Vou ter que cancelar a viagem no fim de semana. Ah, sério? Sério. Fui escalada com um acidente de trabalho na sexta-feira à tarde. Vou perder a mão. Mas assim, de repente? De repente não. Tem dias que isso está para acontecer. É. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Muito bem, estamos de volta. Ah. Vamos botar uma água aqui no radiador. Já conferimos o nível do óleo, baixou a temperatura. Por falar em baixar a temperatura, nível do radiador, a água. Lembramos dos frentistas, na qual você é a responsável. Aquele grande está batalhando aí para que eles possam ter seus benefícios, seus direitos cada vez mais. Porque é difícil, né? Porque paralisar uma fábrica é fácil. O avião está entrevistando até uma aqui. Eu não me esqueço das coisas que você fala, não. Júlio, o nosso indicato é complicado. Porque, por exemplo, o metalúrgico vai paralisar uma fábrica. Ela paralisa uma fábrica. Agora eu vou lá paralisar um posto. Mexi o quê? Nada. Ela só paralisou um posto. Difícil paralisar todos. É muito complicado você trabalhar e agregar isso. Mas eu estava conversando lá na Emílio Ribas, onde eu abasteço. Eu abasteço só num posto de gasolina. Eu só gosto de abastecer num posto e pronto. Uma bandeira só. E não é BR. Aí, conversando com um senhor lá que abastece, um palmeirense, chato pra caramba. Mas é gente boa. É palmeirense, mas é meu amigo. E ele falando que ele tosse muito à noite depois que ele começou a trabalhar. Ele era mais caro, mais na frente, abastecendo os veículos. Devido àquele gás que sai do tanque no momento que está abastecendo ali. Mas é frescura dele. É coisa de palmeirense, São Paulino. Mas não. Eu cheguei perto quando estava abastecendo e realmente o gás é muito forte, Thelma. Benzema. É muito forte aquele cheiro. O que está sendo feito, o que pode ser feito, para que as pessoas possam ter algum equipamento de segurança para proteger um pouco mais. Porque eu vejo quando tem o apontamento de um caminhão que está com diesel ou que está com combustível, os bombeiros chegam com máscaras ali perto. Mas já acontece esporadicamente um acidente desse. Mas o frentista ali todos os dias abastecendo o carro, inalando aquele gás. Alguma coisa sendo discutida, sendo feita. Quais são os avanços que teve nisso aí? Caso está acontecendo alguma novidade no meio, não está sabendo ainda. Então, tudo isso que o Júlio fala é o benzeno. Nada mais é que o benzeno. O benzeno é cancerígeno. Por conta disso, a Fundacentro, há mais de 10 anos que a gente vem trabalhando essa questão do benzeno, o mal que faz. E vocês, só para ter um alerta, a gente não tem dados, não temos dados específicos. Muitas mulheres, muitas mulheres perdem o seu bebê por conta dessa inalação. Muitas mulheres têm câncer no útero por causa dessa inalação. Muitos trabalhadores têm morrido por conta do benzeno. Mas, infelizmente, no Brasil, a estatística é terrível para você avançar. Mas a Fundacentro conseguiu avançar muito, muito além, juntamente com os sindicatos. E agora, a gente tem um projeto de lei que está na Assembleia Legislativa a respeito do bico automático. O que é? Tem que ter o bico automático. Geralmente, você vai lá abastecer seu carro, você chacoalha ele para entrar mais e mais. O ar sair. O ar sair. Aquilo é um veneno para o trabalhador. Se você pegar um microscópio, você imagina e olhar aquilo que sai para o trabalhador. E não é só para o trabalhador. O mais afetado é o trabalhador, mas o consumidor também. O consumidor também inala. Ele perde combustível também, porque o cheiro vai dentro do carro e acaba saindo pelo ladrão. Exatamente. Então, por conta disso, está sendo lá. Esse projeto já está na Assembleia. Muitos municípios já fizeram. Eu tive notícia que aqui tinha um projeto de uma vereadora aqui na cidade. Só que esse projeto deve estar engavetado para fazer aqui na nossa cidade. Deve estar engavetado. Acho que não é interessante também para a saúde do trabalhador frentista, porque eu não sei o que eles imaginam que nós, trabalhadores frentistas, somos. Então, deve estar engavetado isso aí. E não saiu aqui. Mas não tem problema. Nós estamos trabalhando na Assembleia Legislativa, porque daí vai para o estado de São Paulo inteiro. e proibindo que realmente esteja esse tipo de abastecimento. Então, esta é uma. Agora, quanto aos EPIs, olha, vou falar uma coisa para você. As coisas... EPIs são máscara, bota, uniforme, creme. Tudo isso faz parte da prevenção do trabalhador. Gente, isso não é para escura. Ela falou creme aqui, mas aí é muito... Porque eu pensava que era. Eu fiz uma experiência junto com esse meu amigo, o Sr. Otávio lá, e ele falou que o gás é muito forte. E não precisa ficar com ele ali em cima. Não. É só não ficar em cima, não é. Você está aqui abastecendo. Você tem que ficar próximo ali do bico, para parar. O gás é realmente... Ele é meio... É meio... Não é legal. Não é bom, não. É ruim. É cancerígena. Eu fiquei ali dois minutinhos ali, vendo ele abastecer o meu carro. Imagina todos os dias, naquele lá, o que ele pode inalar de gás, que é perigoso. Então, esses equipamentos aí, existe alguma chance deles ter a... Dos pós-gás, obrigar o funcionário a usar, dar esses equipamentos para eles? Até tem, mas eu vou te falar. Se avança em várias coisas, em outras tem retrocesso. Você imagine colocar aquela máscara que está na norma regulamentadora, no rosto do trabalhador frentista. Aquilo é um absurdo. Dos maiores que eu já vi na Terra. Então, cabe ao Ministério do Trabalho. Nós estamos lá, direto, porque eu faço parte de uma comissão no Ministério do Trabalho, e nós estamos levando o que tem que mudar. Não é possível você pegar aquela máscara, parece um ET o trabalhador. Não dá para eles trabalharem daquela forma. Por exemplo, eles trabalham com paninho. Aquele paninho cai aqui, eles põem aqui. Eles passam aqui. Aquilo ali dá câncer. Aqui ele dá câncer. Então, nós temos que... Esse curso da Norma Regulamentadora 20, que é obrigado os trabalhadores fazerem, é exatamente isso. É preventivo, como que eles têm que abastecer, como que se porta o trabalhador frentista, numa hora de incêndio, as roupas, os EPIs que eu falo, as roupas, nós temos aqui nessa cidade, não vamos muito longe, mulheres que usam aquelas calças de laicra. Aquela calça de laicra. Eu brigo tanto com isso, e às vezes sou até mal interpretada. Mas se você pegar essa calça, esse curso da Norma, ela explica sobre isso. Então, todos os mundos são obrigados a fazer. E aquelas que fizeram, e os donos de imposto que fizeram, continua isso, vai para o Ministério Público. Pode ter certeza que vai. Então, por exemplo... É uma calça de laicra, né? Ah, olha... Eu vou... Vou até... Vai verão! Vou me abastecer um pouquinho de falar isso, mas daqui a pouco eu desço o palco. Tem muito marido que sai de casa, não sabe abastecer, porque eles não estão na porta. É, pois é. É uma das histórias que eu vou contar para vocês já já. Por exemplo, essa calça de laicra, ela é coladinha aqui. Aquilo ali é altamente corrosivo. Cai um pouquinho ali de gasolina, qualquer faísca vai pegar no fogo, primeiro no corpo desta mulher, ou deste homem que está usando esse tipo de calça. Por exemplo, se você colocar esse sofá aqui no posto de gasolina, não pode, porque isso aqui tem bastante espuma. Não pode. É corrosivo. Nós trabalhamos, eu falo assim, nós trabalhamos numa bomba. Bomba de gasolina, o que significa isso? O nome já diz tudo, né? Bomba. Bomba de gasolina. Então, vamos pegar o nome... O nome já condena. Vamos pegar o nome correto, bomba. Agora, aqueles proprietários de poços que continuam expondo o corpo das mulheres no posto de gasolina, é uma luta minha constante. Primeiro, para conscientizar as mulheres. Segundo, para conscientizar os donos de posto que eles estão fazendo mal. E essas calças de laica fazem muito mal para a mulher na parte higiênica dela. Além de trazer um perigo enorme para a saúde dela, traz também para a saúde de todos que estão ao redor dela no posto de gasolina. porque aquela calça de laica é igualzinho a uma bomba. A qualquer momento, aquilo pega fogo. Você imagina se eu estou com aquela calça e cai um pouco de combustível. Aí, na hora do meu intervalo, eu vou lá fumar. Cai uma faixa, escalei, acabou. Então, a gente tem que trabalhar na base de prevenção. Olha, a Thelma é chata, a Thelma tem... Eu ouvi do dono de posto que ele falou assim, o que você tem contra mulheres bonitas? Eu falei, põe a sua mulher, sua filha lá, expõe elas. Elas não são bonitas? Põe elas lá. Nós estamos falando de trabalhadora. Tanto homem, tanto a mulher, ela tem que ser respeitada. Eu acho que o mais que eu estou falando é de vida. De vida. E tem que se respeitar. O trabalho da mulher... É a preservação da vida, né? Põe um homem pelado lá, com aquelas calcinhas apertadas, você quer colocar, não, não quer. Não dá essas ideias. Por que tem que expor... Mas por que tem que expor a profissional? Não dá essa ideia. Já pensou que os caras não era de... Não, mas nós somos profissionais. Eu sei que o Titico vai lá abastecer, se colocar lá um fogo. Mas não dá essas ideias. Eu sei, tem vários aqui que abastecem. Mas olha... Tem muito, né? Mas vamos falar em conscientização, vamos falar em trabalho profissional. As trabalhadoras, mulheres, frentistas, nós somos profissionais. Nós temos que levar nosso trabalho profissional. Porque eu falo assim, nós tivemos já algumas entrevistas na nossa cidade. Eu estou falando que essa cidade é mapeada, os jornais, né? Então esse jornal, ela teve pouca repercussão, mas teve trabalhadoras que disse que elas se sentiam mal desta forma. Mas elas precisavam do emprego. Então nós temos várias, várias dessas. Tem grávidas. Eu tenho foto de grávidas com esta calça. Gente, não respeita nem o feto que está dentro, nem a vida. Ô Thelma, eu gostaria de ter mais tempo para a gente poder continuar conversar sobre várias coisas. Porque eu gosto de você, da sua espontaneidade, da sua verdade, da sua franqueza. Quanto, primeiramente, quanto mulher. Sim. Segundo, quanto uma líder, como presidente de um sindicato que tem um trabalho tão delicado. E também quanto uma mulher política, que nós estamos precisando mais de mulher. Atenção, você que está em casa, mulher, pelo amor de Deus, põe a tua força da política, venha para a política. Eu não estou filiado a partido nenhum, mas nós precisamos de mais mulheres, assim, guerreiras e fortes, para poder estar mudando um pouco esse quadro aí, balanceando um pouco essas forças aí. Estou precisando disso. Eu gostaria, Thelma, de ter oportunidade de estar falando com você. Eu sei que você tem uma agenda muito corrida. Já tentamos, já marcamos duas vezes, porque é difícil mesmo. Trabalha, isso é porque trabalha. Se não tivesse nada fazendo a vida, qualquer dia que marcasse, qualquer hora, ela estaria aqui. Nosso programa, se grava sempre num dia da semana, nós tivemos que mudar para poder adequar a agenda dela, porque é muito corrida. Quero agradecer pelo carinho que você tem dado ao nosso programa, sempre que nós solicitamos na sua presença, para bater um papo. Quero parabenizar pelo seu trabalho e mais uma vez pela pessoa que você é. Muito obrigado por esse programa, por ter nos brilhado com a sua presença. Eu quero agradecer muito. Primeiro, agradecer a Deus, porque Deus tem dado essa oportunidade para nós, tem nos dado inteligência, sabedoria, e é o que eu peço. Eu peço assim para Deus, para Ele olhar os governantes e dar sabedoria, discernimento, inteligência, para que nos olhe de uma maneira diferenciada, não só os trabalhadores, mas toda a nação brasileira. Então, eu quero agradecer essa oportunidade e dizer assim, a minha espontaneidade, ela vem de um sofrimento, de empregada doméstica, a chegar aqui, não foi fácil, mas também não é impossível, é só você ter vontade, você realmente querer um Brasil melhor, querer morar em uma cidade melhor, querer melhor para os seus filhos, isso aí é o suficiente para a gente ir para a luta, todo dia levantar, dizer assim, obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu força e me dá esperança e acreditar que realmente é possível, por isso que eu sou muito positiva, eu acredito que é possível uma Guarulhos melhor e é possível um país melhor e é possível que os nossos partidos políticos pensem um pouquinho nas mulheres, mas pensem diferenciados, porque eles não querem mulher na política, não, eles só nos enganam, eles querem números, porque se quisesse, cuidava das nossas crianças de uma maneira diferenciada. Bom, a você de casa, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um bom final de semana, até o próximo programa, fiquem todos com Deus.